E uma idosa foi abordada por ladrões que estavam em um carro. Ela não pensou duas vezes e saiu correndo. O problema é que a vítima caiu durante essa fuga e precisou de atendimento do SEAT. No braço da dona Fátima ficou a marca dos momentos de tensão que viveu. Inicialmente ela não queria atendimento, mas como a dor era grande, resolveu chamar o SEAT, até por orientação da polícia militar. O socorro foi prestado no depósito em que ela trabalha, na zona leste de Londrina. Foram surpreendidas por criminosos em um carro. Eles tentaram roubá-las. As mulheres correram e na fuga uma delas caiu e acabou se machucando. Ela contou que os ladrões estavam em um carro prata. De repente veio um carro e começou a gritar. Dá o celular, dá o celular, dá o celular. E a gente, na realidade, fica paralisada nessa hora. Você não sabe o que fazer. A reação é que nós sempre combinamos se acontecesse alguma coisa que a gente uma corria para um lado, a outra corria para o outro. Eu não sei o que aconteceu, me deu um branco e eu fui de cara no chão. Eu falei que até parecia as mãos do Senhor, o Espírito Santo, que me derrubou. A vítima registrou o boletim de ocorrência. Por enquanto, os homens que tentaram roubá-la não foram encontrados.